Mano, ele, ele se suspendeu comigo, ele é um diabo mutante, tá ligado, velho? Você, mano, você carrega a minha camiseta, você é um diabo mutante pra mim, mano. Todo mundo é um diabo mutante, tá ligado? A partir da hora que me apoia, que apoia o meu rolê, que dá um like lá no meu vídeo, pra mim já é diabo mutante. Da hora. Antigamente, muita gente perguntava assim, ah, mas quem é diabo mutante? Quem são? E às vezes eu ficava meio perdido, assim. Tchau, tchau.